Davi e Juliano suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Lucas Coelho expulso na partida contra o Goianésia. O técnico Hélio dos Anjos lamenta não poder contar com os três jogadores no primeiro jogo da final do Goianão. Uma pena nós termos perdido o jogador. A expulsão do Lucas daqui a pouco é a vontade. O Lucas fez uma semana muito boa, muito boa. Desde quando eu cheguei aqui eu comentei com ele da semana dele. Ele começou a ser o jogador que eu vi jogando no Grêmio. Coloquei ele, a primeira jogada dele, ele foi de uma lucidez muito grande, aquela jogada que colocou o Felipe em condições de fazer o gol, que o Felipe chutou na rede pelo lado de fora. Mas é uma pena, uma pena também Juliano, que para mim tem sido um jogador super regular nas duas funções de meio e de fora, você entende? E o Davi, que queira não queira, representa muito. O Goiás foi campeão goiano 24 vezes, diferente do adversário, a Aparecidense, que busca pela primeira vez levantar a taça. Mesmo assim, o duelo promete. Para Hélio dos Anjos, a Aparecidense tem demonstrado potencial em campo. E quando é decisão, tudo pode acontecer. Decisão é decisão. Coisa não é tão simples assim. Não fica pensando daqui a pouco que vão chegar, passar por cima, qualquer coisa. Não, decisão é decisão. Quem chega, chega com condições. A Aparecidense fez um campeonato super equilibrado. E aí Obrigado.